Rafael da Mídia, o estourado dos paredões. Também fazemos logomarca variados e divulgações de bandas WhatsApp 839-937-83241. Atualizei, hein? Hoje eu pensei em você, em como eram os tão próximos. Por que é que eu fui me apaixonar por você? Talvez se eu não tivesse ainda, estaríamos aqui. Eu ia te pedir pra ficarmos aqui. Eu voltaria aqui, apagaria tudo que nós dois já vivemos aqui. Não funcionou porque foi eu que não quis. Eu sei, eu sei, eu sei. Não funcionou porque foi eu que não quis. Eu sei, eu sei, eu sei. Eu sei, eu sei. Tô com saudade da nossa amizade. A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Vou com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Eu ia te pedir pra ficarmos aqui Eu voltaria e apagaria tudo que nós dois já vivemos aqui Não funcionou porque foi eu que não vi Eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque foi eu que não vi Eu sei, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Eu ia te pedir pra ficarmos aqui Eu voltaria e apagaria tudo que nós dois já vivemos aqui Não funcionou porque foi eu que não vi Eu sei, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei Eu sei, eu sei, eu sei Essa é mais uma que tá tocando em todos os paredões E só quem sabe vai cantar comigo Bota na pegada de vaqueiro Rafael Damiro E ela vem de jeito bem sem roupa na minha cama Uma mulher dessa qualquer um vaqueiro cama Ela é diferente, muito seduzente Uma mulher dessa que mexe com minha mente Seu olhar maldoso, muito perigoso Eu viajo nela, ela sabe fazer gostoso Eu tô louco, eu tô louco Uma mulher dessa deixou o vaqueiro doido Eu tô louco, eu tô louco Se ela me dá golpe eu vou querer cair de novo Eu tô louco, eu tô louco Uma mulher dessa deixou o vaqueiro doido Eu tô louco, eu tô louco Se ela me dá golpe eu vou querer cair de novo Era um piseiro diferente, era um piseiro diferente E ela vem de jeito bem sem roupa na minha cama Uma mulher dessa qualquer um vaqueiro cama Ela é diferente, muito seduzente Uma mulher dessa que mexe com minha mente Seu olhar maldoso, muito perigoso Sabe que eu viajo nesse lobezinho gostoso Eu tô louco, eu tô louco Uma mulher dessa deixou o vaqueiro doido Eu tô louco, eu tô louco Se ela me dá golpe eu vou querer cair de novo Eu tô louco, eu tô louco Uma mulher dessa deixou o vaqueiro doido Eu tô louco, eu tô louco Se ela me dá golpe eu vou querer cair de novo Eu tô louco, eu tô louco Uma mulher dessa deixou o vaqueiro doido Eu tô louco, eu tô louco Se ela me dá golpe eu vou querer cair de novo Se ela me dá golpe eu vou querer cair de novo É mais um adimo carboiado Tava aqui no vazio, este é complicado Esse meu sofrimento Só vivo pensando em você Se você não voltar vou acabar morrendo Amor da minha vida diz que vai voltar Quando eu bebo eu só pensei te ligar Mas pare e peça, olha ela vai recusar Ou ela volta ou eu vou me acabar Amor da minha vida diz que vai voltar Amor da minha vida diz que vai voltar Quando eu bebo eu só pensei te ligar Mas pare e peça, olha ela vai recusar Ou ela volta ou eu vou me acabar Vou me acabar Tava aqui no vazio, está complicado Esse meu sofrimento Só vivo pensando em você Só vivo pensando em você Se você não voltar vou acabar morrendo Amor da minha vida diz que vai voltar Quando eu bebo só pensei te ligar Mas pare e peça, olha ela vai recusar Mas pare e peça, olha ela vai recusar Ou ela volta ou eu vou me acabar Muda minha vida diz que vai voltar Quando eu bebo eu só pensei te ligar Mas pare e peça, olha ela vai recusar Mas pare e peça, olha ela vai recusar Ou ela volta ou eu vou me acabar Vou me acabar O nome dele é lugar boiado Olha que eu tô de boa hoje É dia de farra Chama as amiguinha hoje Vai ter vaquejada Eu tô daquele jeito Daquele modelo Elas são gama, dona da pegada do vaqueiro Eu tô de boa hoje É dia de farra Chama as amiguinha hoje Vai ter vaquejada Eu tô daquele jeito Daquele modelo Elas são gama, dona da pegada do vaqueiro O que é 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 gostosinho Eu apago a luz e tu senta no escurinho Que canto, que canto, canto, que canto gostosinho Eu apago a luz e tu senta no escurinho Que canto, que canto, canto, que canto gostosinho Eu apago a luz e tu senta no escurinho Que canto, que canto, canto, que canto gostosinho Eu apago a luz e tu senta no escurinho Falou pro meu parceiro, bate em minhas veículos Em nome da hype, pronto Eu tô de boa hoje, é dia de farra Chama as amiguinha hoje, vai ter vaquejada Eu tô daquele jeito, daquele modelo Elas são como a dona da pegada do vaqueiro Eu tô de boa hoje, é dia de farra Chama as amiguinha hoje, vai ter vaquejada Eu tô daquele jeito, daquele modelo Elas são como a dona da pegada do vaqueiro Vai, vai! Que canto, que canto, canto, que canto gostosinho Eu apago a luz e tu senta no escurinho Que canto, que canto, canto, que canto gostosinho Eu apago a luz e tu senta no escurinho Que canto, que canto, canto, que canto gostosinho Eu apago a luz e tu senta no escurinho Que canto, que canto, canto, que canto gostosinho Eu apago a luz e tu senta no escurinho Em nome da Raipe Pro, vem descer, vem trabalhando Isso é lugar boiado O estouro das laquejadas Balançar, balançar, balançar Meu bem, eu te perigo Com tantas saudades Telefone toca E você não atende Eu tô quase louco Pra lhe dizer o que sinto Estou te amando Meu bem, eu não ligo Eu sei que você nunca vai esquecer Um lindo momento, só eu e você Que você jurava não me esquecer Será que foi tudo uma grande ilusão? Você só maltrata o meu coração Me deixa chorando sozinho em vão Olha que pega o telefone e diz que me ama Diz que me adora, não me engana Você é tudo o que eu mais quero Vem me escutar Olha que pega o telefone e diz que me ama Diz que me adora, não me engana Você é tudo o que eu mais quero Vem me escutar Em nome de Berro Estudo O estudo do sucesso Show, papá Em nome da Raipe, pronto Meu bem, eu não ligo Com tantas saudades Telefone toca E você não atende Mas eu tô quase louco Pra lhe dizer o que sinto Estou te amando Meu bem, eu não ligo Eu sei que você nunca vai esquecer O lindo momento, só eu e você Que você jurava não me esquecer Será que foi tudo uma grande ilusão? Você só maltrata o meu coração Me deixa chorando sozinho em vão Pega o telefone e diz que me ama Diz que me adora, não me engana Você é tudo o que eu mais quero Vem me escutar Olha que pega o telefone e diz que me ama Diz que me adora, não me engana Você é tudo o que eu mais quero Vem me escutar Isso é louca, amoiador O estouro da vaquejada Aí vem descendo, vem trabalhando Isso é louca, amoiador Aí vem descendo, vem trabalhando Isso é louca, amoiador O estouro das vaquejadas Balança, balança E não me julgue apenas com sua imaginação É só teu, moreninha O meu coração E não me julgue apenas com sua imaginação É só teu, moreninha O meu coração O meu coração Eu já não sei mais o que fazer pra conquistar você Meu amor E não me julgue apenas com sua imaginação É só teu, moreninha É só teu, moreninha O meu coração E não me julgue com seu, moreninha O meu coração E não me julgue com seu, moreninha E eu já não sei mais o que fazer pra conquistar você Meu amor E não me julgue com seu, moreninha E não me julgue com seu, moreninha E não me julgue com seu, moreninha E não me julgue com sua imaginação É só teu, moreninha O meu coração E não me julgue com sua imaginação Esse é um forrozão de raquejada Pra você dançar Atualizei Devagarinho ela vai pra baixo Devagarinho ela vai pra cima Tá tomando um MD pra curtir a adrenalina Devagarinho ela vai pra baixo Devagarinho ela vai pra cima Tá tomando um MD pra curtir a adrenalina Ela gemeu quando eu voltei dentro Vou cascada no tapa no vento Vou cascar, vou cascar Vou cascada no tapa no vento Ela gemeu quando eu voltei dentro Vou cascada no tapa no vento Vai, 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 vai Bruno BR Oi, oi Devagarinho ela vai pra baixo Devagarinho ela vem pra cima Tá tomando um MD pra curtir a adrenalina Devagarinho ela vai pra baixo Devagarinho ela vai pra cima Tá tomando um MD pra curtir a adrenalina Ela gemeu quando eu voltei dentro Vou cascada no tapa no vento Vou cascar, vou cascar, vou cascar, vou cascar de um tapa no vento Isso é Luka, bolha a dor Eita menino, se é suigado, já sabe que é uma bolha a dor Balançar, balançar, balançar Alô, tô ligando pra saber como você está Tava à toa e por isso resolvi ligar Pra contar que sonhei com você Alô, é tão bom ouvir de novo a sua voz Apesar da distância que há entre nós Tem uma coisa que eu preciso dizer Na verdade eu liguei, esse sonho me dei pra te ouvir E pra contar que chorei, que a solidão tava doendo em mim Oh, eu só me entendi pra não sofrer Oh, eu só queria lhe dizer Estou morrendo de saudade de você Oh, eu só me entendi pra não sofrer Oh, eu só queria lhe dizer Estou morrendo de saudade de você Alô, é tão bom ouvir de novo a sua voz Apesar da distância que há entre nós Apesar da distância que há entre nós Tem uma coisa que eu preciso dizer Na verdade eu liguei, esse sonho me dei pra te ouvir E pra contar que chorei, que a solidão tava doendo em mim Oh, eu só me entendi pra não sofrer Oh, eu só me entendi pra não sofrer Oh, eu só queria lhe dizer Estou morrendo de saudade de você Oh, eu só me entendi pra não sofrer Oh, eu só me entendi pra não sofrer Oh, eu só queria lhe dizer Estou morrendo de saudade de você Estou morrendo de saudade de você Estou morrendo de saudade de você Tu sempre adorou um pancadão Tu trouxe pra base certa que não entra vacilão E ela não entrega o coração Pra qualquer mano maluca que se acha um malvadão Tu sempre adorou um pancadão Tu trouxe pra base certa que não entra vacilão Vacilão Ela não entrega o coração Pra qualquer mano maluca que se acha um malvadão Bruna, tu já parou pra pensar Que é automático quanto mexe sem parar Muda a balança e você não consegue mais parar Muda a balança e você não consegue controlar Bruna, tu já parou pra pensar Que é automático quanto mexe sem parar Muda a balança e você não consegue mais parar Muda a balança e você não consegue controlar Tu sempre adorou um pancadão Tu trouxe pra base certa que não entra vacilão E ela não entrega o coração Pra qualquer mano maluca que se acha um malvadão Bruna, tu sempre adorou um pancadão Tu trouxe pra base certa que não entra vacilão Ela não entrega o pancadão Pra qualquer mano maluca que se acha um malvadão Bruna, tu já parou pra pensar Que é automático quanto mexe sem parar Muda a balança e você não consegue mais parar Muda a balança e você não consegue mais parar Muda a balança e você não consegue controlar Isso é o aboiador Isso é o aboiador Bruno, bota aquela música lá pra mim Olha a sentadinha dela Põe a teta, põe a teta, põe a teta Põe a teta, põe a teta, põe a teta, põe a teta Põe a teta, põe a teta, põe a teta, põe a teta Põe a teta, põe a teta, põe a teta, põe a teta Ela tá solteira, mas não tá carenta E é voada, ela vem inteiro Num balão, joga o bumbum Coração de gelo, mas a rabia é quente Carinha de fez, mas ainda é certo Só paixão pro homem nenhum Olha a teta aí, a teta dela Põe a teta, põe a teta, põe a teta Atendo a rapazela, pode sentar de rádio, soube pra mim, eu vou ter no hotel, a pau alicerce na rapazela, eu vou ter que sair, vão ter que sair, vem pra mim pra casa, ela tá sorteira mas não tá caneta, voua droguinho, no bailão joga o bumbum, uma sombra de gelo, mas a rapa é que vem, caminhada de bebês ainda é cedo, se a pachegra por onde veio, turururu porrura, olha a questão de rádio, E olha a sentadinha dela, muito gostosinha ela, eu vou até bater palma na rapa dela Atualizei Atualizei, mais uma vez como sempre, né? Ai vida, ai vida, vida não, vaqueira Botas de melancia pra novinha com jiqui, tu vai ver Putaria Puxa mais amiguinho, o baile vai ferver E só quem é gostosa, levanta a mão aí Botas de melancia pra novinha com jiqui, tu vai ver Putaria Putaria Puxa mais amiguinho, o baile vai ferver E só quem é vaqueira, levanta a mão aí E vai sentando, 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 novinha sentando, sentando, sentando E vai sentando, 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 novinha sentando, sentando, sentando E vai sentando, 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 sentando E vai sentando, 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 aqui é sentando, sentando, sentando Balança, balança Bota na levanta do vaque Boca de medo grave Bota de melancia pra novinha Conje que tu vai ver Putaria Puxa mais amiguinho O baile vai freber E só quem é gostosa Levanta a mão aí Bota de melancia pra novinha Conje que tu vai ver Putaria Puxa mais vaqueirinho O baile vai freber E só quem é gostosa Levanta a mão aí E vai sentando, sentando, sentando Novinha sentando, sentando, sentando E vai sentando, sentando, sentando Novinha sentando, sentando, sentando E vai sentando, sentando, sentando Vaqueira sentando, sentando, sentando E vai sentando, sentando, sentando Vai aqui sentando, sentando, sentando Ai, esse é o CD e o Lucas apoiador Vai bater no corelhão, vai bater no corelhão, vai bater no corelhão Ai vida, ai vida, ai vida, ai vida Isso é o Lucas apoiador Quando tudo começou, você era encantada Eu sei do seu primeiro amor, você é minha namorada Sempre me amou E agora quer se separar O que aconteceu? Que não liga mais pra mim O guincharam errado Pra você agir assim Pode eu Perdoa-se, eu me machuquei Meu coração tá com saudade Por favor não me diga, eu lhe amo de verdade Quando tudo começou, você era encantada Eu sei do seu primeiro amor, você é minha namorada Sempre me amou E agora quer se separar O que aconteceu? Que não liga mais pra mim O guincharam errado Pra você agir assim Onde eu errei Perdoa-se, eu te machuquei Por favor não me diga, eu lhe amo de verdade Por favor não me diga, eu lhe amo de verdade Por favor não me diga, eu lhe amo de verdade